Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, sejamos realistas, e a realidade é que há qualquer coisa quase de penoso sempre que se ouve falar de cultura aqui nesta Câmara, porque realmente em termos de política cultural deste Governo, seja ao nível do financiamento, seja ao nível da estratégia, seja ao nível das medidas estruturantes anunciadas e nunca concretizadas, a palavra certa a usar era vacuidade, zero. Estamos perante um zero absoluta, não existe. Mas em contrapartida, nós ouvimos sempre as declarações transbordantes de emoção e de solidariedade para com o setor cultural, esta nova expressão para designar cultura no mês, agora não se fala de cultura, não é suficientemente evocativa de eventuais receitas, portanto fala-se do setor cultural, por parte da maioria que são tão comoventes quanto vazias, também, igualmente vazias, porque não se traduzem nunca, mas nunca, seja no orçamento, seja ao nível da comissão, de medidas, de leis, nunca se traduzem em qualquer melhoria concreta. Zero, absolutamente zero. Aliás, a maioria gosta de dizer, gosta de relembrar um bocado que a cultura é o que faz, do homem é outra coisa que um acidente, não é? Para tentar justificar o próprio acidente que é o seu governo, mas esquece-se, e eu quero aqui citar um poeta satírico do primeiro século anos de Cristo, que dizia, saber não é saber, se mais ninguém sabe o que sabemos. Ora, a política cultural do governo é isso mesmo, é permitir que todos possam partilhar um saber. Portanto, é isto que está em causa. Em relação aos projetos de lei, em termos orçamentais, o orçamento relativamente à cultura já não existe. Estamos a falar, não estamos a falar de um doente em estado grave, estamos a falar do setor cultural, é um doente em estado grave, a quem estamos a racionar o soro, ou seja, três gotinhas por hora, que é para ver se ainda se vai aguentando. E portanto, a realidade é esta. Em relação aos projetos apresentados, nós temos de facto algumas hesitações em relação ao projeto do Partido dos Verdes, porque de facto consideramos que esta Câmara não deve deliberar um apoio à criação de um concurso específico para uma instituição específica. Dito isto, a verdade, e isto em relação aos dois outros projetos, a verdade é que os últimos concursos, os montantes são tão exíguos, são tão insuficientes, que os resultados põem em causa, em grande parte, a coesão territorial e a possibilidade de haver de facto um acesso democrático e equitativo da cultura. Porque este tal partilhar do saber, porque de facto sabermos sozinhos não serve de nada. E nesse sentido, consideramos que é urgente, mais do que necessário, é urgente, de facto o Governo ter a consciência do que está a provocar neste meio, nestas pessoas, o que está a provocar em relação à cultura nacional e tomar sim medidas excepcionais, sem abrir um concurso especial, excepcional para dar mais apoios a entidades que precisam dele. E não estamos a falar, aos seus deputados, essa coisa de porem no mesmo prazo da balança as despesas da cultura, de todas as outras despesas, quando basicamente o orçamento da cultura não paga uma rotunda de autostrada, eu nunca pensei ter de usar este argumento. Mas os senhores obrigam-nos a isso. Quer dizer, há qualquer coisa quase despoderadamente imoral estarem a pôr a cultura neste momento, onde os senhores acabaram de cortar 30% do orçamento já inexistente da cultura. Quer dizer, estar a dizer que é preciso ser um esforço igual. Não há uma única medida, não há uma ideia, não há uma política, não há uma estratégia e mesmo as leis que os senhores aprovam são incapazes de a fazer e cumprir, como é o caso da lei do cinema. São incapazes. E o seu secretário de Estado, quando é interrogado sobre isso, diz que não quer ter problemas com os operadores devedores, independentemente do que os senhores dizem. Portanto, os senhores nesta Câmara, que recebem como nós, as entidades, os grupos, as instituições que todas elas dizem, não podemos continuar a funcionar, não é possível, e vou terminar a senhora Presidente, e os senhores exprimem a vossa solidariedade, então mostrem-na, mostrem-na e por uma vez tomem uma atitude e digam, chega, chega desta vacuidade, deste vazio. Muito obrigada.